Estamos cumprimentando a todos que nos assistem, nos ouvem, em mais um programa da POMPENFAR. Programa que é exibido aqui na nossa TV, TV Cidade, canal 14. Confesso que eu estava com o espírito preparado para vir de uma forma otimista, mas nos últimos dias nos leva em sentido contrário. Por quê? Se nós ficarmos aqui atentos com o que vem acontecendo em nosso país, principalmente com os nossos políticos, nada contra a política. A política é um bem necessário e que todos os países que se prezam usam da política para exercer a livre democracia. Infelizmente, em nosso país, os nossos políticos estão usando de forma inversa. Eles não estão para servir o país, estou falando não de forma genérica, na grande maioria, eles não estão aí para servir o país, mas para servir-se do país. Isso está estampado. Se nós voltarmos atrás aos sadosistas que lembram dos bons filmes de Pancho Villa, ele teve uma frase fantástica, universal, que cabe muito bem hoje aqui no Brasil. Por que cabe bem essa frase aqui no Brasil? Porque aqui se criou a cultura da política, ao terminar o pleito, os perdedores afinam um único discurso, torcendo para quem ganhou as eleições não se dê bem, buscando brechas para atacá-lo de tudo que é jeito. Isso é em nível municipal, estadual e federal. Quem ganhou está no poder, vai sofrer com quem perde, de forma sistemática, as críticas até de formas criadas ou fabricadas. Assim é que está funcionando a nossa política, infelizmente. Aí vem aquela frase do Pancho Villa, que é oportuna sim, se há e governo, sou e contra. É assim que está agindo o nosso político. Contrapõe uma metáfora também de um grande artista brasileiro, cômico, riquíssimo, um grande comediante, Amâncio Mazarop. O que dizia Amâncio Mazarop? Eita Brasil velho! Aqui, até mentiras são verdadeiras, e ladrão desfila em carros alegóricos. Está diferente? Fora bolas. É só olhar para o nosso congresso. Quanto mais envolvido em corrupção, em falcatruas, parece que são mais prestigiados. Usando barganha de todo lado. E nós, eleitores, somos culpados também, sim. Nós votamos neles. Mas nós votamos acreditando que eles iam fazer o melhor para o povo brasileiro. Nós estamos assistindo tudo o caminho inverso. E é essa a razão de eu perder meu otimismo e ficar hoje pessimista. Há esperança? Talvez, talvez, há esperança que surja uma luz no fundo do túnel, desde que esse túnel seja bem construído. Porque como está, pode ser mais uma armadilha. É assim que estamos convivendo. Queira Deus, e vamos acreditar em Deus, que ilumine a mente e a cabeça de alguns políticos que passam a pensar no Brasil, exclusivamente no Brasil. E não nos seus próprios interesses, como aconteceu nessa famosa PEC do fundo partidário. Uma vergonha. Não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a segurança, não tem dinheiro para investimento. Eles pouco estão se lixando. para pegar milhões, para terem, para se reeleger. Ah, não. Aí o Brasil está rico. De onde vão tirar? Ninguém sabe. Mas eles vão ter o dinheiro. É lei. É assim que está o nosso país. No programa de hoje, perdoe, estou que nos assiste, se me desabafo, porque eu vinha com espírito até alegre, de brincadeira. Mas, na preliminar de entrar no programa, surgiu o assunto político, que você me revoltou mesmo. E eu acho que todos os senhores que são de bem, estão revoltados da mesma forma. Ou será que não? Estão satisfeitos com tudo o que está acontecendo? Acredito que não. Ana Zilda Teodoro, nossa querida Nica, presidente do programa de hoje. A Nica que foi parlamentar, boa parlamentar, presidente da Câmara de Vereadores, presidente de um dos maiores clubes sociais de nossa cidade, Santa Rita, presidente do Rotary Club, fez parte muitos anos na área social, na área da saúde, e também na diretoria da Sismuf. hoje nos dá o prazer de sua presença para nós trocarmos ideias aqui de tudo o que a gente vai falar e vai tentar compreender, talvez, alguma coisa. Também, da mesma forma, contamos com a presença do senhor Antônio Rufato, também, não menos querido Antoninho, que foi um grande industrial, empresário grande, melhor dizendo, um grande empresário, presidente da SIC, presidente das associações, dos calçadistas, presidente do sindicato dos calçadistas, esteve envolvido uma série do nosso SESI, esse é o Antônio Rufato, que está aqui, estão as duas personalidades que marcaram muito em nosso município. Ana Zila, tudo bem? Tudo bem, senhor Raimundo, é uma satisfação estar aqui na TV 14 de Farroupilha e nesse programa que eu fui convidada pelo senhor para estar aqui para falarmos sobre a atualidade, o que está acontecendo no nosso querido Brasil e até no mundo, porque está acontecendo muitas coisas que não é só no Brasil, o mundo inteiro está... O amor das pessoas sumiu, não existe mais o amor ao próximo e a palavra amor está sumindo do calendário, porque as pessoas estão muito desumanas, estão matando por qualquer coisa, não penso duas vezes para puxar um gatilho e o ser humano está esquecendo de um monte de coisa que não tem direito de matar o irmão por causa de muitas coisas picuinhas. E infelizmente os criminosos, os marginais, estão agindo também da mesma forma, com muita brutalidade, com muito desamor, usando as próprias crianças para atingir o que eles pretendem, o alvo deles, e isso é muito triste, e o nosso Brasil infelizmente está assim. Antônio Rufato, nosso Antônio, é um mundo que está... está perdido ou tem remédio? Não, acho que tem remédio, Raimundo, mas antes disso, vamos cumprimentar a você, a Nica, que faz parte aqui da nossa mesa, ainda mais no dia que nem hoje, que temos uma inauguração aqui da nova mesa aqui para os entrevistados, e dizer da minha satisfação também de estar aqui presente com esse grupo de pessoas, com o Raimundo, que é o nosso presidente da Associação dos Aposentados, que vem fazendo um trabalho muito interessante e preocupado com a situação. Tudo isso que foi falado aqui em termos políticos, sem dúvida nenhuma, é uma verdade que está aí às claras, aí para quem quiser entender. E eu faço uma pergunta, já que também sou um aposentado, como é que fica os aposentados nesse contexto? desassistidos, os políticos nem se preocupando tanto para os aposentados, mas eu acho que nós devemos fazer da força que nós temos com a unidade aí de todas as associações dos aposentados, onde nós temos uma força muito grande e uma representatividade hoje muito grande, que ela se faz necessária para fazer frente a algumas coisas aí, por exemplo, como esses candidatos futuros aí que vêm aí adentro das associações pedindo votos aí, pedindo apoio e depois acabam simplesmente, se elegeram, simplesmente não aparece mais e nem sequer um telefonema ou um e-mail ou alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que a preocupação realmente é o aposentado e graças a Deus que nós temos uma associação em Farropilha preocupada com isso, onde está sendo oferecida uma série de benefícios aí para as pessoas que estão aposentadas que hoje a gente vê o salário diminuindo a cada vez que tem um aumento aí nacional e o salário do aposentado vai diminuindo e nós vamos ficando cada vez com menos poder de compra. Então, por consequência, isso é uma isso reflete diretamente no nosso orçamento doméstico. esse ano nós tivemos o prazer de contar no nosso grupo de aposentados com a adesão da NICA. A Ana Zila Teodoro já é uma nova associada nossa, já está convivendo com nós praticamente quase um ano e ela está vendo o trabalho que está sendo feito e ela já está sendo requisitada para uma frente de trabalho que nós pretendemos para implantar. A partir de 2018 nós vamos já fazer um plano e a Nigra Jataupar e é um plano interessante que vem em benefício de todos os aposentados que essa é a nossa razão única é criar oportunidade e facilitar a vida dos nossos aposentados por isso nós estamos lá com o expediente permanente diariamente na nossa associação. Com certeza e a gente como aposentada também que eu já sou uma senhora aposentada eu quero dizer que a gente tem que trabalhar para isso porque realmente os aposentados estão sendo muito maltratados como outras classes também mas o aposentado ele já contribuiu ele já deu de si para a sociedade para a comunidade e agora depois que se aposenta parece que não fez nada não tem nada só dá prejuízo e as coisas começam a falar só dos aposentados e esquece do tempo que o aposentado contribuiu do tempo que o aposentado favoreceu as pessoas onde trabalhou a sociedade contribuiu com o sindicato com associações e de repente é esquecido e eu vejo assim que eu quero parabenizar o senhor Raimundo porque ele está fazendo um belo trabalho e onde eu puder colaborar eu estou pronta para colaborar isso é muito importante até porque nós estamos empenhados na associação de buscar novas frentes de trabalho e a Nica já está perfeitamente engajada e vai com certeza nos ajudar muito mas esse ponto que a Nica tocou Antoninho de nós aposentados estamos sendo vistos às vezes por quem não devia se pronunciar ou ter a opinião que eu já falei aqui nesse programa e vou repetir que nós aposentados somos responsáveis pelo problema da previdência pela quebra pela despesa esquecendo-se eles que um dia eles vão aposentar-se também principalmente jornalistas novos agora nada quanto a imprensa estou falando em pontuar alguns comunicadores que vão adiante do microfone e fico alimentando essa ideia mas esquecem eles que talvez os pais os tios os avós são aposentados e que tiveram uma travessia de vida como nós que chegamos a aposentar porque demos parte a nossa juventude trabalhando contribuindo e o crescimento de todos os municípios do nosso estado dos estados e do país deve ser essa parte de vida que foi não extraída mas colocamos à disposição de todas as frentes de trabalho então tudo que se trabalhou foi a nossa travessia de vida e isso é o motivo do crescimento de cidades estados e do país é assim que tem que ser visto e não que nós temos uma carga para o país longe disso nós queremos ser útil o senhor e a senhora que é aposentado quando vão são na rua erguem a cabeça e sinta-se feliz e orgulhosa orgulhoso de ser aposentado porque sua parte já foi feita e agora deve ser reconhecida sim não estão de favor não estão aposentados porque contribuíram e nesse sentido é que nós temos que buscar a nossa valorização e é a nossa luta permanente na associação e também onde andamos né Antônio é verdade Raimundo eu vejo vejo algo assim bastante desrespeitoso contra o aposentado a pessoa de mais idade que nem eu que nem o Raimundo que estamos aí na verdade já depois dos 40 né 40 e poucos e o que a gente vê aí é uma coisa assim impressionante não só farropir em qualquer lugar onde tem estacionamento para o idoso não tem o mínimo respeito nós aprendemos em casa que pelo menos as pessoas mais velhas quando a gente passasse seja ela quem for a gente devia de pelo menos cumprimentá-las hoje não existe quase mais nada isso até em função da modernidade que está aí porque eu vejo através do trabalho que ainda exerço aí com vendas das feiras aí junto com meu filho eu vejo que hoje dentro da minha idade a gente vai ficando vai se descartando ao natural ao natural a gente vai se descartando e vai se individualizando cada vez mais então a gente fica a gente vai levando a vida aí com pouca conversa poucos amigos que já se visitam né e acredito que esses encontros que a associação vem buscando aí com a associação dos aposentados vem buscando de reunir os aposentados isso é uma coisa muito importante porque dá uma oportunidade para as pessoas trocarem alguma ideia de uma ou outra saber como é que está a sua vida como é que está sendo levada né porque fácil não está para nenhum dos aposentados sinceramente a não ser a não ser para aquelas pessoas que estão muito bem aposentadas de uma maneira até não igual a nossa viu Raimundo mas de uma maneira um pouco diferente então essas não estão se queixando aí de forma nenhuma essa é uma grande verdade até eu gostaria de usar a experiência vivência da Ana Zilda onde ela presidiu em diversos setores se ela percebe que nos dias de hoje o aposentado o idoso não está tendo o reconhecimento que deveria ter ou isso vem numa ordem crescente lá de trás porque eu confesso que nunca percebi no estágio que estamos vivendo hoje a consideração de que está completamente afastada porque há segmentos de quem deveria nós proteger o aposentado que querem fazer média as vezes você vê perseu dos defensores dos aposentados que querem tirar proveito e ficam usando nós como massa de manobra e depois dão as costas eu não sei se a Ana Zilda percebe isso o estalheiro porque a Ana Zilda está aposentada há quanto tempo Ana? eu estou aposentada desde 2002 é, já faz tempinho então já faz tempo já fazem 15 anos e como é que tu percebe a situação? olha eu vou ser bem sincera tem casos e casos né? isso tem casos e casos mas a gente vê realmente as autoridades principalmente é que nem eu falei parece que o aposentado é um estorvo que o aposentado que dá prejuízo que o aposentado que tem que sofrer tudo quanto é tipo de punição para que o Brasil possa crescer para que possa ir adiante e não é assim gente o aposentado jamais deu prejuízo porque ele contribuiu a parte dele ele fez ele trabalhou 30 40 25 anos ele contribuiu agora ele está aposentado mas eu acredito que ele está ele faz parte ele merece essa aposentadoria porque ele ele pagou ele teve a parte dele a colaboração dele para que isso acontecesse e eu vejo assim em certos lugares muito respeito mas em outros lugares é decepcionante eles não veem assim a pessoa aposentada como uma pessoa que já contribuiu parece que o aposentado já está descartado então fica meio chato por isso que nós aposentados nós não podemos parar nós temos que continuar não precisa receber para fazer as coisas vamos continuar voluntário vamos continuar o nosso trabalho fazendo algo de interessante para a sociedade para nós não sermos mais um peso como eles querem que a gente seja é mais ou menos porém né Antônio porque a grande verdade que nós aposentados e agora eu conclamo a todos que nos assistem nesse momento ou que estão para se aposentar que convide um ou dois vizinhos que não são aposentados que não fazem parte da associação para fazer parte do nosso grupo para mostrar a nossa força e quando a gente tiver reunido que marcarmos uma nova reunião que compareça em massa para mostrar que nós aposentados temos orgulho de andar por onde quiser na cidade portanto não podemos ficar escondido e sentir-se também inútil nós aposentados podemos fazer muito mas muito mesmo com a nossa experiência com a nossa vivência e que seja entendido também por esses que bem-vindos que vão ser o futuro do nosso país que amanhã também serão aposentados então que todos tenham essa mesma valorização e que nós entendam que o aposentado merece o lugar que hoje se encontra e se a longevidade hoje é uma realidade que bom que o aposentado pode viver mais e esse problema financeiro é um problema do nosso governante lá para resolver e não ficar separando nós aposentados jogado em segundo plano encurtando aposentadorias e também relegando o segundo plano na hora de aumentar nossos proventos separou fora bolas isso já é um preconceito e o Antônio passou por isso nas suas empresas com muitos trabalhadores que tinham tratamento igualitário sem dúvida nenhuma eu antes que eu gostaria até de lembrar o seguinte que a nossa entidade deve fazer um esforço muito grande junto com outras associações de aposentados de verificar os planos de saúde porque a gente vai envelhecendo a gente fica mais fragilizado em termos de saúde e o aumento das mensalidades dos planos de saúde é cada vez maior então ao invés de deveria ser o contrário eu não sei de que forma poderia ser feito isso presidente mas acredito que há tem que haver uma possibilidade de nós encontrarmos um caminho onde possa ser digamos assim depois de uma certa idade por consequência diminuir talvez os valores do preço dos planos de saúde ao invés de ser aumentado tanto como tem sido atualmente eu não sei tudo inverso né Antônio porque essa é grande verdade nós temos que fazer o que essa ideia tua é excelente e eu já na próxima semana eu vou elaborar um documento na associação e encaminhar a nossa federação para ver se ele faça uma circular entre todas as associações do estado do Rio Grande do Sul surgindo essa ideia de nós fazermos um documento unificado de todas as associações junto a quem de direito para saber para poder reverter porque entende-se que é um assunto complexo a pessoa ficando mais idosa mais próxima de pegar a viagem definitiva e aí os planos de saúde começam dificuldade a encarecer cada vez mais cada vez que renova olha pagaram um plano de saúde hoje você não sabe se morre porque tem um boleto na mão ou porque está doente é uma situação assustadora é essa situação que nós temos que resolver não vão morrer por causa do impacto do boleto ou porque a idade está chegando é uma coisa a ser discutida eu estaria então mandando um documento para a federação para tratar desse assunto que foi uma ideia muito boa Antônio mas olha a gente na verdade a gente não se dá conta mas tem muitos exemplos aí de que muitos aposentados em função do aumento dos planos de saúde deixaram de pagar e por consequência hoje são atendidos pelo SUS e lamentavelmente algumas pessoas nesse meio tempo contraem uma doença grave e aí então e no SUS você sabe que às vezes tem que aguardar 60 dias aí na lista de espera para poder ser hospitalizado em cima disso Antônio foi muito bom lembrar esse assunto porque chegou chega lá muitos que já desistiram do plano de saúde porque se torna inviável com os baixos salários aumentam quando o salário não acompanhou e o aumento dos planos aumentam cada vez mais Ana Zilda e isso está se tornando difícil então muitos vão lá e dizem poxa mas como é que eu faço então aí que está a grande importância dos nossos convênios com nossos planos que nós temos na associação pessoas que vão depender exclusivamente do INSS podem ser pessoas a senhora ou a senhora que tem familiares no interior converse com eles também eles podem vir fazer parte da nossa associação ser sócios e desfrutar do nosso benefício eles entram sócio segunda-feira segunda-feira mesmo já pode desfrutar não tem carece nenhuma como é que funciona vai nas clínicas alimentárias para quem desfruta de planos que não puder pagar com até 50% de desconto nas clínicas com especialistas que todos sabem a dificuldade de marcar uma consulta Ana Zilda com um especialista da área vai de um dia para outro semanas semanas as pessoas às vezes não podem esperar na associação converse lá com o nosso secretário lá dentro na mesma hora elas agendam com o gabinete do médico ou do dentista faz a ordem e encaminha para o especialista seja de cardiologista seja o especialista que for que nós temos convênios encaminham apresenta a nossa ordem já com o valor estipulado um exemplo se uma consulta está custando na ordem de 280 300 reais particular porque aí o atendimento pode ser conseguido você vai com a nossa requisição vai pagar na ordem de 100 125 reais um desconto às vezes é quase até de 60% então já demonstra o grande benefício que tem através de nossa associação e por isso conclamo a todos associados que leve um ou dois novos sócios porque a situação é a seguinte aos nossos estatutos é bem claro o associado completar 75 anos eles passam a ser sócios remidos portanto todos que nasceram em 1942 a partir desse ano já não contribuem mais com aquela cota de 14 de 15 reais e praticamente fica difícil manter a estrutura do nosso escritório funcionando para atendê-los então vamos trazer novos sócios e vamos ficar cada vez mais unidos estamos chegando mais uma vez um programa como é rápido na nas ilas passa sem ver e já deixo o microfone da nossa TV cidade canal 14 a disposição para as suas despedidas quero agradecer essa oportunidade ao seu remundo e convidar as pessoas dos aposentados para fazer parte da APOMPEFAR isso APOMPEFAR APOMPEFAR para que faça parte e ajude nós também a colaborar com essa entidade né então eu agradeço muito e estamos aí estamos aí Antônio a questão é o seguinte não é para estar lá contribuindo com os 14 reais lá que é para encaminhá-los a todos os benefícios seja na área jurídica na área médica na área dentária convênio com as farmácias e com outros serviços que se é prestado na cidade mas também Antônio é importante que possamos estar juntos unidos em número maior cada vez mais de aposentados para que juntos nós podemos ganhar forças e poder como você sugiriu agora há pouco nós vamos sim elaborar um documento através da associação de aposentados de farrofilha para a federação gaúcha para que lá saia uma circular se for no entendimento do presidente encaminhar para a nossa todas as associações do estado e quem sabe ele encaminhar para as demais federações do Brasil porque os planos de saúde não é só nosso Rio Grande e de lá fazer com que chegue também a confederação nacional de aposentados então o embrião nascedor de uma ideia que surgiu aqui no canal 14 TV Cidade de Farrofilha com Antônio Rufato e Ana Zila Teodoro nós vamos elaborar um documento sim encaminhando para a federação para que haja uma propagação maior com as outras associações e também com as federações sempre lembrando que a nossa associação também tem mais de 100 profissionais conveniados conosco aí onde por 14 reais que é a mensalidade né Raimundo acho que nós poderíamos quase que dobrar o nosso número de associados aí em pouco tempo e mais uma vez então eu quero agradecer a oportunidade que eu tive de estar aqui na TV Cidade participando de um programa de tão boa qualidade como esse que são apresentados por essa emissora né e se me colocando também sempre à disposição e pedindo para que os aposentados que não são associados ainda que venham até o escritório nosso aí na rua Pela de Moraes onde serão muito bem atendidos e todas as informações serão detalhadas muito obrigado a todos vocês que nos assistiram Galeria Parrupilha 555 Sala 5 Telefone 3268 3658 Agradecer mais uma vez a TV Cidade a nossa grande parceira que dá a oportunidade de estar aí junto com o senhor e com a senhora que nos assistem e por favor convide mais gente e se não for sócia venha conversar com a gente fazer parte do nosso do nosso exército de aposentados de jovens de 60 70 anos que ainda temos muitos a oferecer sim se estivermos juntos nós temos muito a oferecer muito obrigado a todos e com a graça de Deus voltaremos logo logo quem sabe mais otimistas e que não aconteça tantas barbáries no nosso mundo político que vem acontecendo ultimamente para que a gente possa se alegrar um pouquinho e chegar aqui talvez com um sorriso mais solto alegre e nós vamos procurar amenizar essa dor indireta que temos todos sentindo com o que vem acontecendo com o nosso país obrigado a todos um grande abraço e até a próxima